Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Daniel, coach de concurseiros há mais de 15 anos, então técnico de concurseiros e estou aqui para mais algumas sacadas sobre concurso público e, de um modo geral, como estudar de forma eficaz. Tá ok? Queria trazer hoje um tema muito especial que um aluno me trouxe, que é o seguinte, você espera cair algo do céu? Você espera? Pois bem, meu caro, minha cara... Primeiro ponto, não espere nada de graça, batalhe, trabalhe. A vida é feita de ônus e bônus. Quando você observa que tem um bônus antes do bônus, aliás, um bônus antes do ônus, fique alerta, fique alerta, fique alerta, porque normalmente não é assim. Normalmente a gente constrói uma história para depois usufruir o bônus que essa história nos traz. Então, fique sempre alerta, fique sempre por dentro. Primeiro, normalmente, vem um ônus e depois vem um bônus. Primeiro você se sacrifica, primeiro você, de modo geral na vida, primeiro você constrói e depois você arma a rede para descansar. Tá ok? Então, batalhe, trabalhe, não espere nada de graça. Outro ponto que quero salientar com essa história de que você não deve esperar nada cair do céu, é que sempre tenha foco, sempre tenha objetivo, você vai precisar ter consciência de onde quer chegar. Se você não sabe onde quer chegar, se você está meio na flauta, como a gente diz, como se você não sabe o que quer fazer, tome cuidado. A vida vai te cobrar muito caro por essa falta de oportunidade, falta de foco, falta de objetivo. Tá ok? Segundo grande ponto é esse. Terceiro grande ponto e bastante importante, a vida é cheia de oportunidades. Portanto, aproveite. Vá surfando na onda das oportunidades. Fique ligado nas oportunidades. Às vezes, sem a gente querer, a gente constrói uma possibilidade nova na vida. Fique atento, tenha as suas antenas ligadas, o seu objetivo já focado, fique ligado no que você quer. Às vezes, a oportunidade chega e você não a percebe, você não se dá conta de que aquilo chegou na sua frente. A oportunidade, dizem, é um cavalo selado. Você precisa estar sempre à disposição e sempre preparado. Ok? Essa é a dica número três. A vida é cheia de oportunidades. Aproveite. A última dica, não se engane, você é o seu pior inimigo. Como assim? Claro. Quando você está estudando para um concurso público, normalmente você pensa muito nos concorrentes e nas matérias que lá estarão lhe aguardando. Mas, não se esqueça, o maior concorrente, o maior inimigo é você. Você é que planta a desconfiança no seu cérebro, você é que planta a falta de oportunidade na sua vida. Então, muita atenção. Não se esqueça, você precisa ser o seu maior amigo. Deixe de lado essa história de maior inimigo e acabe pegando as oportunidades que aparecem. Então, não se esqueçam, a vida, na vida nada de graça. Terceiro, tenha foco. A vida é cheia de oportunidades e você precisa se ajudar. Tá ok? Muito obrigado. Deixem os comentários aqui. Eu sou o Daniel Pereira Coach, coach de concurseiros há mais de 15 anos. Verifiquem a minha descrição no vídeo. Voltando a dizer, deixem os comentários que eu vou gostar muito de ver o que está por aqui. Ok? Um grande abraço para vocês. Até mais. Até logo. Tchau. Tchau.